No início desse ano perdemos dezenas de artistas. David Bowie, como mostramos agora há pouco, a cantora norte-americana Natalie Cole, o diretor de fotografia húngaro Vilmus Zygmunt, o cantor francês Michel Delpeche, o ator paulistano Antônio Pompeu, o compositor e maestro francês Pierre Boulet, o ator britânico Alain Hickman, o ator finlandês George Gaines, o escritor italiano Humberto Eco e o cantor paranaense Francis Gomes, da dupla Chico Rei e Paraná. E aqui na Paraíba morreram Shaolin, no dia 14 de janeiro, Toninho da Mulatinha, no dia 11 de fevereiro e Mica Guimarães, também em fevereiro, no dia 14. E para homenageá-los, convidamos Fred Ozanã, que com maestria caricaturou esses três ícones nordestinos. E aí 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 Tchau, tchau.